Educação financeira e sustentabilidade, um caminho consciente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo sobre relação entre a educação financeira e a sustentabilidade. Hoje nós vamos aprender como podemos adotar um consumo mais consciente em casa, na sociedade e na escola. E como essas práticas podem beneficiar tanto no meio ambiente quanto no bolso. Vamos discutir estratégias para um consumo consciente, mostrando como práticas responsáveis podem promover um consumo e uma vida sustentável. Nessa aula você aprenderá dicas de economia, tudo com o objetivo de preservar o verde e o consumo consciente enquanto construímos um futuro financeiro bem melhor. Fica comigo nessa jornada onde cada escolha consciente faz muita diferença. Portanto, não saia daí, fique até o final, porque até o finalzinho do vídeo tem muitas dicas valiosas. Então vamos para as dicas? Vamos começar compreendendo recursos naturais. O que é recursos naturais? São matérias-primas, promovidas pela natureza, utilizadas para sobreviver e prosperar. Isso é, desde a água que bebemos até os minerais utilizados em nossos materiais eletrônicos. Por exemplo, temos recursos renováveis como a energia solar eólica e não renováveis como o petróleo. Opa, quase rolou aqui. Usar-nos de forma sábia é essencial para garantir que estarão disponíveis no futuro. Quando não usamos os recursos naturais de maneira eficiente, podemos estar causando danos significativos ao meio ambiente. Pense na escassez da água, na poluição do ar. Podem imaginar como o consumo excessivo pode afetar nosso planeta? Veja dicas práticas de consumo consciente que eu e você podemos fazer nas nossas casas. Dicas essas que foram dadas pelos alunos na sala de aula, na aula de ontem. Que tal se você procurar fechar a torneira quando escovar os dentes? Enquanto você escova os dentes, a torneirinha fechada. Que tal apagar a luz quando sair daquele cômodo e não deixar vários cômodos com as luzes acesas? São pequenas dicas. Que tal quando você for tomar banho, que você for passar o sabonete no corpo, fechar o chuveiro. Não ficar com o chuveiro aberto para passar shampoo, sabonete. Que isso vai vários litros de água, né? Que pode até esvaziar uma caixa. Então, tudo isso já é economia para o bolso também. Além de também estar economizando a água. Consumo consciente na sociedade. Também é muito importante estarmos atentos e apoiar políticas que apoiem a sustentabilidade. Ou seja, de trazer uma energia pura, uma energia limpa. Como, por exemplo, a energia solar. Como levar o consumo consciente até a escola? E a sustentabilidade, né? Podemos começar criando projetos interessantes. Assim como criar uma horta. Além do aluno aprender sobre plantas, ele vai aprender também. E vai colher e comer alimentos frescos e sustentáveis. Para incorporar temas de sustentabilidade em feiras de ciências ou eventos escolares, vai colaborar ou contribuir para que todos venham a aprender e participar. Agora, vou dar um exemplo de sucesso. Agora, vou dar um exemplo de sucesso. Várias escolas adotam práticas. Assim como, eu já trabalhei em escola, como a última escola que eu trabalhei. O diretor pegava aquelas caixas que vem, quando vem as entregas de frutas, legumes, né? Aquelas caixas de madeira. E fazia banquinho para as crianças sentarem. Na escola que eu trabalho atualmente, o pessoal da cozinha, as cozinheiras e a merendeira, quando vai entregar o lanche para as crianças, tem aquele cuidado de fazer com que as crianças não desperdizem comida. Prefere que pegue duas vezes para não pegar e desperdiçar, né? Jogar fora a comida e vai ter o dobro de lixo. Outra coisa, conscientizar o uso do papel higiênico. Não disponibilizar muito papel higiênico, porque a criança acha que tem demais e às vezes desenrola bastante, deixa cair no vaso o rolo. E tudo isso a gente procurar estar incentivando na sala de aula o uso correto do papel higiênico. Primeiro, o lixo da escola. Será que o lixo da escola as pessoas estão consumindo conscientemente? Precisamos nos conscientizar. É aprender a consumir conscientemente. Pegar somente o alimento que você vai comer, para não ficar descartando aquele montão de comida. Outra coisa, ir ao banheiro. Se você for no banheiro, você vê alguém gastando desnecessário, você precisa falar para o colega, olha, você não está colaborando com a natureza. Porque para onde vai aqueles papéis? Para a natureza. Para a natureza. Por que será que os nossos rios ficam secando, estão poluídos? O que é que tem nos nossos rios? Poluição. E que tipo de poluição? Lixo. Infelizmente... Garrafas de vidro. Garrafas de vidro, de plástico, papel. Garrafas de plásticas. Isso. E aí nós precisamos também aprender que até o nosso caderninho que a gente tem no dia a dia, a gente tem que aprender a utilizar ele da forma certa. Não ficar tirando folhas. Se eu fico tirando folhas e jogando, rasgando, jogando no lixo, fazendo aviãozinho, depois jogando no lixo, amassando, jogando no colega. Eu estou fazendo o quê? Eu estou contribuindo para a natureza fazer o quê? Morrer. Puxar. Acabar. Né, irmã? Então, eu só tenho que usar o caderno só aquilo que é necessário. E aprender também a utilizar aquelas embalagens menos enlatado, mais frutas naturais. Se você vai comprar um danone, um iogurte, procurar não exagerar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tudo isso demora um tempão para se dissolver. Certo? Então, aqui na escola, a princípio, vocês já estão sabendo qual é o passo que vocês podem fazer aqui na escola para ajudar ao consumo consciente. Quando você vai viajar, você está comendo um doce, tomando um refrigerante e você quer descartar o lixo. O que é que você faz? Falar no lixo, Jô. Falar no lixo, Jô. Mas se não tiver lixo, você pode tirar o bolsinho, você guarda nesse bolso ou você ficar na mão até achar o lixo. Muito bem. Você coloca no bolso, você coloca na bolsa, na mochila, até achar o lixo. Eu vou colocar o sacolinho para deixar o lixo. Muito bem. E quando se trabalha o consumo consciente na sala de aula, a gente já vai aproveitar para estar ensinando isso. Porque os pais ensinam em casa, mas na escola, às vezes, eles esquecem e faz tudo diferente. Não é verdade? Agora, recapitulando o que aprendemos do início do vídeo até agora. Aprendemos que pequenas práticas feitas em casa, na sociedade e na escola podem facilitar o uso do consumo consciente e da sustentabilidade. Você que está indo atuar, que tal adotar pelo menos uma dessas práticas? Já dá para fazer a diferença. E você, já aderiu o consumo consciente aí na sua escola? Lembre-se que cada gesto vai ajudar a construir uma nação, para um futuro sustentável para nós e para gerações futuras. Já dá para você que ficou até o final. E se você já é inscrito, não esqueça de dar aquele like. Se você já se inscreveu e se você não se inscreveu, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. E eu vou estar deixando o outro vídeo que eu já fiz aí em um desses lugares aqui, para você estar assistindo, dando continuidade a essa aula. Grande abraço! Tchau!